Olá, eu sou o Leon, sou engenheiro químico, sou cientista e faço pós-doutorado no Instituto Nacional de Tecnologia. No projeto em que eu trabalho atualmente, o nosso grupo desenvolve materiais para serem aplicados em captura de CO2. Esse tipo de estudo é importante e pode trazer diversos benefícios para a sociedade. Para o meio ambiente, por exemplo, ele pode ajudar a diminuir a quantidade de CO2 que é emitida pelo setor industrial e amenizar o efeito estufa. Para o setor energético, ele pode ajudar a melhorar a qualidade do gás natural, o que aumenta o seu valor agregado e pode, inclusive, auxiliar na exploração do petróleo que existe na camada do pré-sal. Esse nosso estudo é apenas um exemplo de vários de o quanto a ciência é importante e pode ajudar a sociedade. Essa pandemia tem sido um momento muito difícil e tem exigido muito da ciência. Respiradores, testes, medicamentos que sejam eficientes, vacinas, tudo isso é desenvolvido por cientistas. A questão é que não existe ciência sem investimento e a ciência brasileira vem sofrendo contínuos cortes de verba e de bolsas de pesquisa. Assim como em qualquer outro tipo de trabalho, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro para pagar pessoal, para comprar reagentes, comprar equipamentos e por aí vai. Sem investimento, a ciência para. E se tem uma coisa que essa pandemia tem nos ensinado, é que a humanidade precisa que a ciência sempre siga em frente. Bem, pessoal, é isso. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência. E não se esqueçam, fiquem em casa com a ciência.